Alô amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom pessoal, o mundo do transporte rodoviário de carga amanheceu hoje com essas notícias, com esse fato que aconteceu entre irmãos lá na BR-163. Aqui não estamos para tomar partido nem de um lado nem de outro, mas vamos mostrar só o que aconteceu. Creio que a maior parte de vocês já viram esses vídeos e eu estou colocando aqui no canal porque afinal de contas nós debatemos aqui o mundo do transporte e o que acontece nele. Os envolvidos se acusam mutuamente de um ter fechado o outro e um caminhão inclusive estaria com crianças que teriam sofrido até algum ferimento, ferimento leve, mas sofreu. Então como eu disse anteriormente, aqui não estamos para julgar porque quem julga isso aí são as autoridades, né? Mas infelizmente um gravíssimo acidente aconteceu e a motorista, né? A motorista irmã do rapaz que jogou ela para fora da estrada, ela teve que ser hospitalizada, né? E segundo áudios que vocês vão ver aí na frente, o estado de saúde dela a princípio inspirava cuidados. Por isso ela passou por exames, né? E até a parte da tarde agora seguia em observação. Então vou colocar aqui na frente todos os áudios também que foram postados aí em grupos de WhatsApp, né? Em grupos de caminhoneiros. E que infelizmente deixam todos nós aí muito tristes, né? Porque além de ser uma irresponsabilidade no trânsito, né? Uma falta de amor ao próximo, é um caso de família, né? Digno da Cristina Rocha. Agora imaginem vocês se essa moça estivesse vindo a óbito nesse acidente, como é que estaria aí a cabeça da família, né? A cabeça do irmão, né? Provocar a morte da própria irmã. Seria um trauma aí que levaria para a vida toda. E também arcar com as consequências. E para quem já viu, reveja as imagens com mais cuidado, em câmera lenta. E no final de tudo, vocês vão escutar os áudios aí. Deixem opiniões aí nos comentários. Tá lá, ó. Caminhão da Kelly jogou nós pra fora, velho. Tá lá, ó. Tá lá, ó. João voltando lá, ó. Satanás. Comeu? Aí, ó. Me jogou pra fora da pista. Eu com criança no caminhão. Vai pra... Olha aí, ó. Olha aí meu caminhão aí, ó. Esse é foi o Tyson, né? O irmão dela. Que provocou isso. Eu vim aqui, ela tá aqui no hospital aqui de... Do castelo dos sonhos. Aí, esperando a ginecológica vir, porque o... A barriga dela tá muito inchada. Ela tava urinando sangue, né? Muita dor pelo corpo. As duas geladeiras caíram em cima dela. A do caminhão mesmo, e a que ela tem de cabine. Rapaz, esse cara aí não sei mais o que é que faz não, viu? Se ele hoje tá onde tá, foi graças a ela. Ela fez de tudo. Se tentou ele, se tentou mulher, se tentou filho. Mas... Não vale a pena, não. É por isso que eu digo. A gente se vê melhor com os estranhos do que com parente. Bom dia, galera. Tudo bem? Engraçado. Todo mundo posta vídeo, né? Todo mundo fala... Das coisas, né? Mas é engraçado que ninguém vê o que acontece anterior, né? Mas tá aí. Ela jogando pra fora também. Primeira vez ela jogou o cara pra fora. E falou que ia jogar de novo. Simplesmente se defendi. Não deixei passar. Agora se ela foi pro mato, é critério dela. Eu queria saber o que essa mulher que tá falando aí. Porque essa mulher não sabe nem um pouquinho da minha vida. Essa bicha mentirosa. Essa mulher que tá falando aí, com certeza que ela tá falando bosta pra ela mentindo. Com certeza. Mas eu queria saber. Eu vou descobrir. Quem que é a mulher que tá falando. Porque falar mal do seu pau, todo mundo desce. Agora saber o que se passa, não. E agora o vagabundo do marido dela vai passar pra um coitadinho. Ninguém viu que ele foi lá com pedaço de pau e tacou no meu caminhão. Mas isso vai ficar certo. Vai ficar barato, não. Eu tenho um vídeo deles dois aqui. Daqui a pouco eu jogo o vídeo deles também aqui. Bom dia, mano. Positivo. Foi comigo mesmo. Engraçado que aí nos vídeos todo mundo tá vendo. Só os vídeos dela, né? Mas ninguém parou pra perguntar o que tinha acontecido antes. Ela e o marido dela voltaram pra quebrar meu caminhão. E eu tô indo quieto, tô indo com as minhas crianças. E um sobrinho dela, dentro do caminhão, ela não pensou. Ela me jogou pra fora sem nada. Tá aí os vídeos aí. Só quem quiser descer o pau, pode descer. Mas o marido dela é um vagabundo. Que falou que ia me jogar pra fora no rádio. E falou, eu vou podar ele, vou jogar ele pra fora. Aí você vai esperar alguém te jogar pra fora? Eu não. Mas tá aí. Eu fui me defender. Dando a foto aí. Uma criança se ralou todo o dinheiro no caminhão. Ela não pensou no sobrinho dela. Eu falei no rádio. Se tem recha comigo, nós dois param e se resolve no soco. Na facada, no tiro, no tapa, qualquer coisa. Mas não envolve família. A partir do momento que ela envolveu minha família, ela prejudicou meu filho. Meu filho é uma criança. Tá dentro do caminhão. Positivo, Tubarão. Parabéns. Obrigado das palavras. Você falou certinho. O problema é o seguinte, Tubarão. Eu tava com criança, botei pra podar. Estava na frente fazendo gracinha. Botei pra podar normal e esse com piadinha. Não fiz nada. Fiz quieto. Porque nossa recha já era antiga. Se o primeiro viu o seguinte, botei podar. E ela e ele falando no rádio. Vou jogar ele pra fora. Quer ver? Vou jogar ele pra fora. Você vai ficar esperando o cara jogar você pra fora de novo? Você não vai. Olha que ela foi pra me podar. Ela foi jogar ela pra fora. Porque ela forçar a me podar se ela me jogar pra fora. E esses aqui eles gravaram. Mas tá aí o vídeo. Ela me jogou primeiro pra fora. Eu fui me defender. A partir do momento que ela me jogou a primeira vez, você acha que eu vou esperar jogar a segunda? Eu tô com meu filho. Meu filho tá tudo aqui ralado. Meu filho caiu, se machucou o joelho. Aí eu queria me perguntar. Se tivesse algum pai de família aí nesse grupo aí. E ver esses dois vídeos. Tá certo. Joguei ela pra fora. Mas ninguém viu que ela me jogou pra fora. Primeira, né? O errado é o seguinte. Que vídeo dela todo mundo viu. Ela postou vídeo dela todinha com esse coitadinho. O marido dela pegando, tacando pau no meu caminhão. Fazendo a volta pra pegar e arrancar minha gabina fora. Parado. Ninguém viu os vídeos aí. Mas tá aí. Agora o pessoal quiser criticar, pode criticar. Não, mas ela faz é dia já, doido. Que ela vem, ela passa por ele, fecha ele. Joga caminhão de frente com ele. Faz é dia já que ela tá pirraçando ele, doido. Ih, eu tô sabendo dessa história aí faz tempo já, doido. Os dois não estavam mais conversando. E ela fez ele brigar até com o pai dele, com a mãe dele, doido. Inventando conversa. Faz dia já. Outro dia eu passei por ela. Daí ela piscou o farol pra mim. Tava ela e o macho dela. Aí demorou um pouco que ele passou. Aí eu conversei com ele no rádio e falei, né. Ah, que ele passou aí agora. Só que eu não sabia que os dois estavam tretados. Eu falei, não, deixa ela ficar me atormentando. Agora um pouco ela passou e me fechou ali atrás. Na hora que eu pegar ela vai ver. Eu vou ensinar como é que fecha os outros. Mas achei que eu tava brincando aí. Ah, que ele passou a me atormentar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.